Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado, onde nós vamos aprender nesse vídeo como encontrar os melhores pontos para você operar segundo o nosso operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou mostrar para você nesse estudo de mercado ao vivo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico regiões que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco aliado com uma altíssima taxa de acerto. E eu também vou compartilhar com você um pouco da minha visão de mercado ao longo do dia. Bom pessoal, eu estou com um gráfico de 5 minutos dominientes, já queria agradecer a todos vocês por deixarem o seu like nesse vídeo, por comentarem, compartilharem, muito obrigado a todos que dão uma força para o canal. Bom pessoal, eu estou com um gráfico de 5 minutos dominientes, a gente pode observar as marcações que nós havíamos feito para o último pregão. Nós tínhamos aqui o mercado trabalhando em um canal de alta, porém no movimento de baixa que a gente estava esperando o rompimento dessa bandeira para dar continuidade nesse movimento aqui, em busca deste alvo. O que nós tivemos aqui pessoal? Nós tivemos o mercado encontrando o nosso alvo e nós tivemos o mercado continuando o movimento da bandeira, ou seja, a gente estava negociando o movimento de baixa, os melhores pontos para a gente trabalhar eram no operacional relacionado à venda, a gente tinha aqui barreira da continuidade, topos de referência para a gente estar trabalhando na venda. E aqui a gente tinha o nosso desenho da bandeira, o mercado já tinha rompido um pouco, a gente acreditava que ele poderia voltar nessa linha a testar para depois cair. Acontece que ele abre lá em cima, próximo a essa região aqui de briga, essa região aqui importantíssima para a troca de lote, principalmente este ponto, principalmente esse ponto aqui que a gente observa que tem bastante demanda nessa região. O mercado abre e vai testar aquela região, quando o mercado abre acima do canal, a gente utiliza esse ponto aqui como suporte, tá? Então a gente estava na abertura, muita gente, eu acredito, que scalpelou esse ponto aqui para a compra. Se você fosse um pouco mais agressivo, você poderia buscar até essa zona aqui desse RR. Então seria uma oportunidade de mercado abrir no suporte já, buscar ali uma operação scalping bem curtinha, 25 pontos, 30 pontos ali, para você pegar esse movimento de alta aqui decorrente da abertura. Chegou lá em cima, o mercado bateu, voltou, né? Deu aquela estilingada, o mercado mostrou rejeição, que é no gatilho de livro, o mercado desce vendido até a mínima, rompe o nosso suporte do canal. Importante destacar que aqui, essa região, é mais ou menos aquela zona de 50% deste movimento inteiro aqui, tá? Então é importante você ter isso na mente, que o mercado, na maioria das vezes, né, 90% ele corrige 50% de algo. Então você tem ali o mercado trabalhando 50% do movimento inteiro, né, 50% do range, inclusive, onde o mercado vai testar, retua, recua, e aí você tem ele formando uma nova mínima, uma falha de topo, e a partir dessa falha de topo o mercado desembesto aqui para baixo, segura no suporte do último canalzinho, volta para testar a região de demanda aqui, dá várias oportunidades de elástico, desce vendido. E aí, por fim, a gente tem um movimento bem interessante no mercado. Aqui a gente tem aqui uma formação clássica do mercado, né, onde eu sempre pergunto para os meus alunos, ah, se eu fosse um banqueiro, onde você colocaria seu stop? Então a maioria das pessoas que estavam posicionadas aqui numa compra, colocaram seus stops aqui abaixo. Ou seja, essa região aqui abaixo, era uma região que teria uma alta concentração de contratos, que teria uma alta liquidez. Então para os big players fazerem o movimento que eles desejavam para pegar novamente a venda, né, você tem ali eles estopando geral, tirando todo mundo fraco da briga para poder brigar só com gente grande para não desperdiçar lote, estopando todo mundo para depois subir e comprar. Então eles executam toda a liquidez que nós temos aqui abaixo para depois subir comprado, né? E para amanhã, no pregão de amanhã, a gente pode observar o mercado travadaço, né, nessa consolidação que nós temos aqui. Nós temos uma consolidação que vai deste topo até essa região aqui de baixo, né? Então o mercado está travado nesse range. A gente pode analisar da seguinte forma, a gente pode traçar uma linha de tendência aqui, mais ou menos nesse ponto, para quem gosta dessa região. Eu vou traçar esse fundo dessa consolidação, tá? Vocês já sabem que o topo da consolidação é aquele topo lá de cima, mas eu vou até ilustrar aqui para vocês, porque vai que alguém fica perdido aí amanhã. Para você também vai utilizar esse topo e você também vai utilizar este topo aqui. Prestem muita atenção, eu não gosto desse formato de afunilamento, tá? Eu não gosto de figuras, certo? Então a gente vai observar com muita atenção como está o desenvolvimento do mercado ao longo aí da abertura, principalmente como está o mercado externo. Em relação ao dólar, né, o mercado continua subindo cada vez mais, o Banco Central até vendeu, fez dois leilões hoje aí, conteve um pouco aí a alta da moeda, mas depois o mercado nem ligou mais para o segundo leilão, né? A gente tem aqui o mercado trabalhando num canal de alta, abriu no topo da continuidade, rompeu a barreira da continuidade, segurou na mínima duas vezes, e aí ele fez o movimento para cima. O que nós vamos fazer aqui é atualizar nosso topo de referência lá para cá, atualizar nosso fundo de referência para cá, atualizar nosso fundo para cá e também nós vamos atualizar aí um novo fundo nesta região. E nós vamos, claro, focar nas regiões de fundo que são as regiões importantes ali para o desenvolvimento das nossas operações, já que nós estamos buscando aí o movimento de alta, tá? Gráfico de 60 minutos, vamos dar uma olhada no mercado internacional e para você que quer aprender mais sobre o mercado financeiro, quer aprender como eu faço há mais de oito anos no mercado utilizando análise técnica purista, eu vou te ensinar do zero ao avançado tudo que você precisa para ter sucesso nesse mercado, para você ter ali a sua tão sonhada consistência, para você extrair lucros do mercado financeiro, no meu treinamento completo, onde eu reuni toda a minha visão de mercado em um curso extremamente completo com acesso vitalício e didático. Para isso, acesse o link na descrição desse vídeo onde diz curso completo análise técnica purista. Você faz um investimento super baixo de R$190,00 e tem acesso vitalício a todo o meu conteúdo completo e além disso, você ganha acesso vitalício também ao curso completo de Forex. Então, se você fizer sua matrícula hoje mesmo, você ganha acesso também ao curso completo de Forex. Eurodólar, nós temos aí o mercado trabalhando buscando aquela região que a gente está esperando. Vamos aguardar mais um pouco para ele chegar naquele ponto. GBPUSD, nós temos aí o mercado se desenvolvendo conforme aquele padrão. O mercado foi testar novamente aqui uma região de demanda vendedora. Caso ele perca essa região, a gente vai ficar atento para uma possível zerada. E por fim, o SDJPY, nós temos ali o mercado trabalhando numa queda. Estamos aguardando ali uma nova formação para a gente buscar alguma coisa interessante. Nós temos aqui a possibilidade de um canalzinho, né? A gente pode aguardar os três toques, a gente pode aguardar aqui o mercado formar o fundo duplo, mas é importante destacar que o mercado está em uma região aí próxima a uma região importante de resistência. Certo, pessoal? Muito obrigado a você que está aqui presente ao vivo. Muito obrigado a você que está aqui assistindo depois. Não deixe de dar o like nesse vídeo para mais informações sobre o meu curso completo e aprender toda a minha técnica unicamente baseada no preço. O link está na descrição desse vídeo. Muito obrigado a todos. Uma ótima sexta-feira. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.